Sabe quando você para e pensa consigo mesmo que tipo, putz, tá tudo ok, tudo na sua vida tá funcionando da maneira que deveria funcionar Só que aí do nada, se você se depara que, é, sei lá, que as coisas saíram fora do lugar Então, eu adoro ser filósofo sem ser filósofo Seguinte, alguns vídeos atrás, ou até mesmo a maioria dos vídeos aqui no canal, tem ficado muito estranhos conforme o tempo foi passando Eu meio que fui perdendo a minha essência, tanto que os últimos vídeos, eu tenho uma incrível vontade de apagar eles Toda vez que eu assisto, sei lá, eles são uma bola, literalmente uma bola E eu fico triste toda vez que eu vejo isso, sabe por quê? Porque eu perdi a essência Sério, eu assisti os meus últimos vídeos e fiquei refletindo isso um bom tempo Hoje minha namorada veio aqui, a gente chegou até a conversar bastante sobre isso Que eu perdi a essência dos meus primeiros vídeos Porque eu assisto os primeiros e eu lembro a vontade, sei lá, a adrenalina que eu tinha gravando aquilo Por mais simples que seja, tipo, não é tão fácil você se colocar na frente de uma câmera e começar a gravar Tipo, qualquer um se grava, mas tentar fazer alguma coisa boa é poucos que fazem No início do canal e até mesmo nos últimos tempos Tudo que eu tentei fazer pra ele era tentar fazer ele dar certo Literalmente fazer pra ele tentar dar certo Nas gameplays, eu não me arrependi de nenhuma que eu postei Vídeos que eu já postei, tipo É... a maioria dos vídeos eu nunca me arrependi de nenhum deles que eu editei ou que eu fiz Mas os últimos eu me arrependi Por quê? Meus cachorros latinos Eu amo vocês Nos últimos vídeos eu me arrependi de, tipo, de ter postado eles Pela edição tão cagada e fraca Porque eu literalmente tava fazendo isso pra ocupar espaço E vocês não fazem ideia do quanto isso me incomoda Quando eu faço um vídeo pra ocupar espaço, tipo, o que eu já cheguei a fazer aqui no canal Eu, pelo menos, falasse, tá, já que esse vídeo é pra ocupar espaço Eu não posso levar muito tempo pra editar ele Eu coloco na minha cabeça Eu tenho três horas pra editar esse vídeo Se três horas eu conseguir fazer X coisa, eu faço E foi o que eu fui fazendo A série de GTA, por exemplo, GTA San Andreas que eu fiz aqui no canal Que infelizmente parou Porque eu tive que formatar minha máquina de urgência Porque o meu HD tava morrendo E eu perdi toda a gravação do que eu já tinha feito E eu falei assim Ah, vou reiniciar Só que ele falou Ah, nossa, eu perdi a vontade Aí eu decidi parar e não fazer ela de novo Já teve muito vídeo que eu peguei e simplesmente editei E renderizei, olhei o vídeo e falei assim Nossa, esse vídeo tá uma porcaria Eu não vou postar E isso, eu tô com uma contagem aqui na minha cabeça Que já foram dez vídeos até hoje E olha que os últimos dois saíram uma merda Então se por acaso eu postei esses vídeos É porque realmente eu achei que tinha o intuito Primeiro que o último vídeo que é como não jogar Fortnite Foi literalmente eu postei Devido eu ter gravado com um amigo meu específico Chamou pra jogar Fortnite E eu decidi gravar Tipo, eu achei que ia ficar engraçado Na hora que eu editei E que eu vi o resultado Parecia que não era eu editando, mano Na hora que eu olhei, sério Parecia que eu O meu corpo tava dormindo O resto do meu corpo veio, se moveu E editou esse vídeo E soltou aquela bosta Porque o vídeo ficou horrível Mas eu não vou deletar ele e nem o outro Porque Eles vão servir Tipo, como uma âncora E um Tipo, um tapa na minha cara Pra falar assim Opa, e aí, irmão? Então Tá na hora de se aprender, né? O cara tá me ligando Puta, pariu E depois de assistir alguns quadros Até coisas antigas aqui no canal Eu comecei a ver o porquê O motivo E a empolgação que eu tinha em fazer meus vídeos E é o que eu vou trazer de volta Meu jeito Porque de verdade Tem muito vídeo Aqui no canal Muitos vídeos antigos Que são eu descobrindo como o editor funciona Ah, e aliás Eu comecei a jogar GTA online Com os amigos meus E tenho gravado bastante disso Aguardem Tem muita coisa pra ver Então, muitas vezes Dá até uma nostalgia Bate uma nostalgia Esses vídeos antigos Porque todos eles Têm um pedaço de mim ali Inocente Começando a editar Pela primeira vez Vendo o negócio funcionando Tipo, é um bagulho absurdo E na hora que eu Eu olhei esses vídeos Eu assisti eles de novo Eu senti essa pegada Esse feeling de novo Que era aprender Tipo, nossa mano Olha aqui Tipo, eu olhando meus vídeos Falei Nossa, eu podia ter feito isso Eu podia ter colocado isso aqui Dava pra ter mudado tudo isso aqui E até mesmo O Project Games E o O TDR Fast Reveal São duas coisas Que eu acho que eu me orgulho De ter feito Que eu vou continuar fazendo Só que dessa vez Com aquela pegada Que eu fazia nos primeiros Aquela mesma pegada Não soltar um vídeo por soltar E sim fazer um vídeo bom Então eu peço desculpas As pessoas que se inscreveram E receberam esses últimos vídeos Me desculpa mesmo Eu espero que vocês continuem comigo Eu espero que vocês entendam E... 2020 tá aí E ele é nosso Eu sou o Ruivão E espero vocês num próximo vídeo Se cuidem Tchau 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 Tchau